Aquele é o Fiesta Coupé. Eu não sei se eram duas mina, mas pelo menos uma era no volante, você viu? A primeira mina que eu vejo aqui na Avenida Europa é dirigindo uma Lamborghini, mano. Que do caralho. E só com uma Ferrarizinha comum de se ver, você vê todo dia no seu bairro, que a gente começa mais um vídeo top aqui no canal, rapaziada. E mano, pra quem não sabe, o nosso novo tipo de conteúdo agora, a gente separa a Avenida Europa em três vídeos que a gente vai sair durante a semana. Vídeos de super esportivos, como a Ferrari, vídeos de carros de rua, que é normal a gente vê no carro de rua, um Subaru, um Lancer, um DS3 e etc. E também os outros, outra categoria, que é só pra carro raro e pra carro clássico. Então é só você acompanhar aí qual você mais gosta. Tamo junto, deixa aquele likezinho. E ó, não pinte, envelope. Vai aqui no link da Autark, tá na descrição. Você vai conseguir envelopar o seu carro, trocar a cor dele com o melhor custo-benefício do mercado. Ó, viado, essa BMW, comenta lá embaixo se eu tô errado ou tá certo? Essa BMW não parece um Poodle, velho. Não é igualzinho, é um Poodle. É um Poodle com design mais japonês, sei lá. Mano, sem inscrito, só por essa frase, senhor. E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá, a polícia de São Paulo aí, na contramão aí Na contramão aí, chefe Olha lá, CT aí, a polícia aí Sai daí, bante feio Ali, olha Pra você que nunca tem que falar merda de carro Esse preto ali, que tá com os adesivos do lado Aquele é o Fiesta Coupé Fiesta Coupé? Fiesta Coupé Quer chique-tac? Quer Lá vende Esse que você não volta a andar Vamos ver Ai, você fodeu, Rodrigo Fala no seu cu, babaca Se cai, você vai lá comprar outro amigo com seu dinheiro Opa! 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 Você viu que é muito louco, mano? Por quê? Passou o Fusca, depois veio a Porsche amarela atrás Caralho, velho Foi épico Essa foi épico E aí, velho E aí, velho E aí, velho Vamos lá, eu vou achar o Dub Eu vou achar o Dub E aí, velho Tudo bem? Vamos lá, como é que o Dub está lá Certeza, você está gravando o vídeo? Está aqui, ó E aí, beleza? E aí, barba? É, tranquilidade fácil A gente não fez o que a gente estava passando na cara com uma gosa Ele ia falar na Europa Porque o Dub vai lá sempre atrás Ele deve estar lá R$4.814 Fufu E aí, barba? Fufu Fufu E o civicão, e o civicão lá, como é que tá? Cara, dá trabalho, viu? Falta mais um... Se Deus quiser e tudo der certo, em um mês, um mês e pouco eu tô com ele na rua. Vou dar mais tiktok, tiktok, ó. Deixa. Peraí, vou dar. Vai, faz um tiktok aí. Agora vamos ver, que Porsche era aquela preta que passou? Essa eu conheço, é aquelas Porsche 1600. E aí E aí E aí E aí E aí E aí agora fodeu eu falar quando o esportivo no sul no porsche eu falaco no clássico do puma ou coloca no de rua do fox não 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 Eu não sei se eram duas mina, mas pelo menos uma era no volante, você viu? Primeira mina que eu vejo aqui na Avenida Europa dirigindo uma Lamborghini, mano. Que do caralho, velho. E minha namorada, veio me buscar. Gustavo, é mulher, você não gosta de mulher. Opa! Opa! É melhor aqui. Agora? Vem pra cá, pô. Vamos atravessar a grade, hein? Eles só podem usar azul. A criança é ligeira, né? É, mano. É, mano. Essa criança é ligeira, né? É, mano. 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 Porra do céu, o mini fraco entrou eu Viu? Teteu o outro Foda-se, queria deixar o cara O Vinnie Prato sou eu Marisa Pichamá Agora cê sabe o que que é Você é rico, me deu 10 dólares Cara, tá filmado 10 dólares É porque eu tentei a porta Toda vez, mas aquela porra tá travada A terceira travou, não tinha te dado mais Boa sorte, tchau Valeu, valeu Caralho, o maluco largou o Camaro ali Foda-se Mano, olha a lenta velho É louco Ai, é pior Eita lá Foda-se Olha esse do lado do banco Chupa, Camaro Tô zuando, caralho Tinha um lado do V8 Do outro lado do V3C Tinha um lado do V8 Tinha um lado do V8 Tinha um lado do V8 Do outro lado do V3C Opa Mano, na moral, pra mim, ronco de Zetto e ronco de GTR não tem mais bonito no mundo, velho. Não existe V8, V10, V12, mano, não dá, esse baga é lindo demais, lindo demais. Agora, se o GTR fosse realmente potente, tipo, o meu Civic Si, ia ser perfeito, né, velho? Ah, sim, claro. Acredita. Adiós, ampliando! Tchau, tchau.